A Leogong Latina América lança 4160D na AgriShow 2023. Uma máquina com peso operacional de 14.900 kg, lâmina de 3.660 kg, motor de 148 HP, transmissão ZF de 6 velocidades à frente e 3 a ré. A Leogong Latina América lança 4160, motor de 148 HP, transmissão ZF de 6 velocidades à frente e 3 a ré. A Leogong Latina América lança 4160, motor de 148 HP, transmissão ZF de 6 velocidades à frente e 3 a ré.